Conhecer o julema Vrb Depois de vocês passarem pode ser o seu problema porque eu tenho uma grande quantidade de transgação Você não sou o médico, você não pode segar mas também são patas, sou isso o que você faz essa coisa né Mas você tem vergonha aqui Você me deu julema Você me deu julema Você me levou Na rua do julema Na rua E se me levou Na rua E se me levou Na rua E se me levou Você me deu julema Você me deu julema Você sempre é amor, na boa do mesmo palco A gente vai levantar, na boa do mesmo palco A gente vai levantar, de dolerê, ao e-cau e-ná De dolerê, a fã de ré Eu sou filho, eu sou neto e quero mandar De dolerê, ao e-cau e-ná De dolerê, ao e-cau e-ná De dolerê, eu sou neto e real Eu sou amerido, eu sou neto e quero mandar De dolerê, ao e-cau e-cau e-ná De dolerê, a fã de ré De dolerê, ao e-cau e-ná A gente não anda até que vem, eu vim da mala, ei! A gente não anda até que vem, eu vim da mala, ei! Aí, ela vem da pior, aí, aí, tá, tudo pra vodka, tudo e foda.